Quer comprar gift cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Agora o pau vai dourar! O que você está fazendo aqui? Ficou em você, Bianca? Desculpa, desculpa, desculpa. Só bagunça. Opa, salve só aí, meus cavalo voador. Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Eu estou feliz! Rapaziada, mano, vocês já viram na minha tropa que eu estou com presença especial aqui. Minha irmã, né, rapaziada? Dá um salve, dá um salve, Bianca, vai. Bom dia! Caraca, rapaziada, mas vai de noite. É? Ô, rapaziada, mano, estamos entrando aqui no frontfire, doido, porque no vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai dar uma gemada na conta dela, viu, doido? Mano, faz um tempo, né, minha tropa, que a gente não gema na conta dela, eu dei uma xenavada na cara dela, doido, então eu vou ter que pelo menos fazer isso, né, rapaziada? Claro, melhor do que nada. É o seguinte, tropa, se liga, louco, desconto gemado, compre já, tá? Ah, o que você achou desse evento aqui? Empolgante. Pode falar a verdade. Eu achei meio, né, meio feio, doido. Eu nunca nem vi. Eu também. Beleza, rapaziada, pulando aqui. Opa! Última chance, garantar a minha motiva no Royabe, uma tentativa gratuita. Caraca, tropa, olha essa 12, doido. O que você achou, Bianca? Como é que eu não me desço? M1014. Não, a skin. A skin? A skin do dragão. Combinou comigo. Demorou, mas, tropa, ela gostou. O primeiro skin que a gente vai pegar é ela, uma tropa. Se liga só, vamos ver aqui, rapaziada. Ó, ela tá com zero diamante, doido. Vamos recarregar? Ô, rapaziada, ela já girou e não ganhou, doido. Que pena. Ó, ela já removeu. Beleza, minha tropa. Olha essa 12, rapaziada. Se liga como é que vai ficar na mão dela, tropa, ó. Que lindo, cara! Beleza, rapaziada. Ó, pular mais um evento. Dance com o Beat, spa. Olha a recarga que a gente vai ganhar, tropa. Oh, my God! Nossa, ela vai ganhar muita coisa, rapaziada. Beleza, doido. Mano, só bora gemar a conta da minha irmã, né, rapaziada? Doido, em um piscar de olhos, em uma mágica milenar, vai ter 2.000 diamantes na conta dela. Se liga, rapaziada. Presta atenção na mágica, vou. 3, 2, 1. Ai, mágica. Oxê, a mágica falha. Aí, rapaziada, a mágica não falha não, doido. 1.705 diamantes, rapaziada. Praticamente 2k de gemas. Se liga, amor, vamos pegar já os eventos de recarga. Isso aqui que é da 12, beleza, rapaziada. Isso aqui, olha esse gemo, rapaziada. Se liga, o que você achou? Primeira vez que eu vi ele. Primeira vez que eu vi o gemo? Ó, tropa, tem um trono. Vamos coetar logo? Coetar. Beleza, rapaziada. Doido, primeiro passo concluído. Já conseguimos o gemo. Mas, rapaziada, antes de a gente ir na 12, doido, eu vi que tem um evento bem da hora pra gente gastar. Bursuar de prêmios. Rapaz, você já viu esse emote, doido? Conjunto rosinha. Conjunto rosinha. Você quer pegar qual? O emote ou o conjunto? O emote. O emote? Ó, rapaziada, o emote dele, esse emote aqui tá muito brabo, demorou uma troca, então tem que ir, doido. Mano, você vai gastar pouco diamante aqui. Nossa, compensa. Vai. Ih, eu só clica aqui. Você parece burro? Vai, rapaziada. Mano, uma tentativa, nove diamantes. 10,125. Uma tentativa especial, 24. Eles tão deixando a gente sonhar. Bianca, você que manda. Mostra a mão aqui pra produção. Ih, rapaziada. E agora? Qual que você vai girar? Fala aí. Vamos arriscar. 10 diamantes? Um de 10 girou, rapaziada. Ela quer o emote. Beleza, então. Vai, Bianca. É hoje, clã. Tem que vir. Vai. Beleza, galera ainda. Não lembrar. Ô, é esperta, doido. Vai. Imagina a galera de primeira. Ó. Beleza. Caixa. Ó. Eita, perto do pacote. Calma, respira. Calma. Ó, um pacote feminino. Ai, meu Deus. Caixa de novo. Mais uma vez. Outra vez o pacote. Nossa, torna. Será que não vai vir um emote, doido? Calma. Vai, Bianca. Mano energia positiva. Eu sou o mió. Caraca, rapaziada. De primeira, doido. Como é possível, tropa? Uhul. Mano, ela ganhou um emote de primeira, rapaziada. Olha que massa, tropa. Ganhou um pacote, um emote. Ó, eu acho que é aqui, né, rapaziada. Coensão emote. Ó. Cadê o emote novo? Sumiu. Olha esse emote, rapaziada. Ó. Ó, ela quer tirar um outro, ó. Pra tirar esse. Ó, equipar o peda pra uma tesoura, né, rapaziada. Equipar. Pronto, minha tropa. Olha esse emote, minha rapaziada. Oh, my God. Se liga só nisso. Ó. Agora eu sou o mió. É o meu mió, tropa. Mano, já estamos vendo aqui, doido, que ela tá com muita sorte, né, minha rapaziada. É sim. Então, doido, agora a gente vai no evento mais roubado de todos. Pera aí. Pega essa peça aí, viu? Menino roiável. Ué, vem toda doze velha, né, rapaziada. Ai, ó. Mano, vamos ver se a gente vai conseguir ganhar doze por poucos giros. Bianca, o que você acha? Não mereço isso. Vamos na fé. Vamos na fé? Ó, ela que vai girar de novo. Se liga. Ó, vou tirar minha mão daqui. Mostra essa mão aqui pra câmera, né, rapaziada. 19 diamantes. Bianca, imagina você vir com esse giro, doido. Você tá cagada hoje. Vai. Não. Eu tinha expressão. Não lembrar? Ô, eu ia esperta, doido. Quero despertinho. Vai. Só um pouco sério, né. Calma. Vem, vem. Mano. Ih, rapaziada. A gente ganhou isso aqui que é pra evoluir. Bianca, eu quero só te falar uma coisa aqui, tá ligado? Deixa eu pegar o controle aqui, rapaziada. Tu não controle agora? Olha. Ó. Mano, se a gente não ganhar, tá ligado? Rápido não vai ter diamante. Porque isso aqui é caro, Bianca. Ó, doido, tá na promoção, rapaziada. Vai, Bianca. Vai na fé. Vai na fé, Bianca. A promoção roubada. Eu sou ladrão, rapaziada. Vai, eu confio no cê. Vem, vem. Ah, tropa. O que é isso? Você ganhou coisa da 12, rapaziada. Eu nunca nem vi. Nunca nem vi? A gente ganha 12, rapaziada. Eu também. Vai. Mais uma vez? Mais uma vez, mais uma vez. Calma. Ó, vamos junto. Ó, rapaziada, nossas mãozinhas, doido. Que lindo. 3, 1, 2, 3. Vai. Uou, rapaziada, eu criquei, doido. Mas é burro. Mano, tem 1, 2, 3, 4 item, tropa. Mano, tem que vir a 12 velha, né, rapaziada? Por favor. Oi. A gente consegue. A gente consegue? A gente consegue. É agora, carinha. Obrigado. Ô, conseguimos, hein, Bianca. Mais uma vez. Essa 12 tem que vir, tropa. Mano, eu vou dar meu último giro, Bianca. Último giro, beleza? Rapaziada. Mano, é agora, tropa. Se eu não ganhar, eu não vou girar mais. Porque essa vida aqui é muita do roubado. Vou ser, né? Porque eu ainda vou. É o quê? Caraca, rapaziada. Que patada, doido. Uai, você quer muito essa 12, né? Então você vai ter ela. Obrigado, garoto. Eu sou o Mio, respeita. Mentira. Caraca, tropa. M1014, dragão de esmeralda. Como ela pegou, doido? Ela tá dançando tiktok agora pra comer maldade. Mano, como assim, tropa? Não é possível. O time está gravando, rapaziada. Ó, tá gravando, tropa. Mano, ela pegou tudo de primeira. Como é possível, rapaziada? Mano, que menina cagada, doido. Ela tá dançando tiktok ainda, véi. Mano, como ela consegue, tropa? Sobrou 1.175 diamantes, galera. Tudo isso? Doido, vamos ver se a gente pega mais alguma coisa pra ela antes de evoluir aquela M1014, né, minha tropa? É sim. Vai, rapaziada. Mais um evento pra gente ir aqui, tropa. Desconto gemado. Até 85% de desconto, rapaziada. Mano, vamos ver se a gente ganha alguma coisa aqui porque ainda sobrou 1.000 diamantes pra ela, né, minha rapaziada? Doido, ela tá muito cagada hoje. Então, a música de novo. Agora ou seja. Mano, hoje como é que funciona esse evento aqui, rapaziada? Eu não entendi, foi nada. Oxi. Calma, desconto S9 diamantes. Ó, vou clicar aqui, vamos ver. Ó, acho que subiu o desconto, né, minha tropa? Ó, 51%. 1% de desconto, rapaziada. Meu Deus, tropa, eu não entendi nada. Tá, rapaziada, tem muita coisa aqui pra você pegar, Gabinho. O que que você quer? Você que manda, minha chefa. Vou falar pra cima. Ó, falar pra cima. Ó, aqui tem um monte de personagem, cartão de nick. Eu tenho dois trocadinhos. Boa, boa. Eu quero isso. Caraca, rapaziada, ela quer coisa cara. Ó, fala dela, conjunto princípio. Ó, rapaz. Comprei, minha tropa. Mano, pelo visto aqui, eu tô vendo, rapaziada. Não sei se ela vai querer algo. Ó, aqui não tem nada demais, ó. Sky, vem. Volta ali em cima, volta ali em cima. Quanto é que tá aquele gelo lá? Qual gelo? Esse. Caraca, tropa, ela tá fazendo mim, pô, doido, ó. Mano, sabe o que eu acho, tropa? Eu acho que eu vou pegar de sala pra você, Bianca. O que que você acha? Bora. Bora, rapaziada. Mano, ela é doido pra chegar na salinha, doido. Ela é mais viciada que eu. Então, rapaziada, mano. Olha isso, tropa. Doido, conseguimos dar uma rompada na conta dela. Ó, vamos comprar algo que esse. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, nós é de mocão mesmo, ó. Tá, já tá com desconto. Boa. Cinco, seis a linha, tropa. Olha isso. Olha como é que ficou. Rapaziada, demo upgrade. Dois, esse vídeo pega muito like, rapaziada. Eu vou fazer um vídeo dizendo tudo. Mano, um dia dizendo assim pra Bianca, beleza, rapaziada? Que ela já tá bem famosa no canal. Ela aparece sempre. Então, pede pra galera deixar o like aí, né? Só pra você. Ó, se você tem que deixar o like, se inscrever no canal. E faz o dever de casa, tá bom? Se não, a sua mãe vai bater em você. Mano, então é isso, rapaziada. Conseguimos pegar muita coisa pra ela. Tá. Moda, cadê o pacote de novo que você pegou? Oxe, sumiu. Faleceu. Olha, rapaziada, que doido. Caraca, é meio esperto, doido. Mano, pegamos muita coisa, tropa. Cadê? Onde é que fica a zarpa? Emote, coleção. Ó, rapaziada. Atualizou, não tô sabendo muita coisa, mas já sabe, doido. Se liga. Olha. Espingarga. Fala dela, rapaziada. E que pá. Dá pra até atualizar, doido. Ó, que isso, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Vai, rapaziada, atualizar. Ó, rapaziada. Uh, rapaziada. Ficou no level 3. Ficou muito massa, doido. Se liga. Ficou parecido com ela mesmo. Doido. Ficou gemadona. E se foi o vídeo? Isso foi o que vocês tenham gostado, rapaziada. Eu quero mandar um presente pra uma pessoa. Você quer mandar um presente pra uma pessoa? Hum. Com 30 diamantes? É. Dá pra dar uma caixa de arma, né? Eu quero mandar um presente pro meu irmão Natan. Caraca, troca. Mas é isso, troca. Eu vou finalizar o vídeo. Deixa muito like pra eu fazer um vídeo. Sim pra tudo, né, matropa? E é isso. Deixa o like no canal. O vídeo foi esse. Vai ver. Lô? Adiós, Gabi.